A gente continua falando sobre esse assunto agora com o professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas do Rio Grande do Sul, Rodrigo Paiva. Professor, boa tarde, muito obrigado por estar presente aqui no Bastidores CNN. Professor, de que forma as chuvas que voltaram a cair hoje na capital gaúcha devem afetar ainda mais a população? Boa tarde, Gustavo. Então, no momento, essas chuvas estão impactando a região de Porto Alegre. A gente tem observado chuvas intensas no dia de hoje, volumes bem elevados. Isso já causou alagamento em alguns bairros da cidade. Além disso, essas chuvas ocorrendo no interior do estado podem trazer alguns volumes ao Guaíba para o final de semana. Em princípio, a previsão não mostrava que esses volumes seriam expressivos aqui no Guaíba, mas sim que o Guaíba iria responder, a partir da sexta-feira, muito mais pelo efeito do vento sul. Professor, as bombas de drenagem estão atuando no local? Por que elas, nesse momento, não estão sendo suficientes para diminuir o nível das águas em Porto Alegre? Existem bombas atuando para drenar esses excedentes, mas, ao mesmo tempo, essa foi realmente uma precipitação bem elevada. Então, de qualquer forma, a gente teria alguns alagamentos localizados. E existe um outro fator que, depois da inundação da cidade, o sistema de drenagem possivelmente não está tão efetivo, porque a lama ajuda a entupir as canalizações, os resíduos sólidos, etc. Então, tudo isso está influenciando. Caramba! Agora seria o processo, caso baixasse a água, para limpar a cidade, porque esse entulho acaba favorecendo ainda mais essas enchentes dentro da cidade. Professor, que fatores juntos explicam a situação vivida pelo Rio Grande do Sul e o que pode ser feito na medida do possível? O senhor explicou as bombas de drenagem e não consegue tirar a lama de bueiro. O que pode ser feito nesse momento para evitar que essa situação continue? Bom, a primeira coisa é atender a população diretamente afetada. Assim que as águas baixarem, fazer um bom trabalho de limpeza. A gente vai ter um trabalho de reconstrução que tem que ser inteligente. A gente precisa reconstruir melhor, já se adaptando a essa realidade desses extremos e se adaptando à mudança climática. Então, vamos precisar de construções mais resilientes. E, no médio e longo prazo, investir muito na nossa cultura de prevenção contra os desastres naturais. A gente ouve muito, conversando com alguns especialistas, e esse discurso já está no governo federal, de uma nova lógica da construção civil, que não basta continuar construindo da maneira como se constrói. É preciso que você tenha tecnologias novas que sejam mais fortes a essas intempéries. Que mudanças o senhor considera extremamente importantes em relação ao Rio Guaíba? Seria fazer com que as construções ficassem um pouco mais longe do rio? Fazer com que a calha do rio fosse aumentada? Que medidas poderiam ser adotadas em médio e longo prazo? Eu pensaria em coisas como o zoneamento. Então, a gente precisa de bons mapas de risco, indicando quais são os locais em que existe um perigo maior e locais em que dá para conviver com eventuais cheias. Em função disso, a gente vai escolher onde reconstruir. Onde a gente vai decidir conviver com algumas cheias eventuais, essas construções precisam ser resilientes para, eventualmente, resistir a uma inundação. Elas precisam ser seguras, de forma que salve vidas, de alguma forma, que as pessoas consigam escapar rapidamente. E que uma construção também não aumente ou transfira um risco para outro local. Então, isso também é importante. São algumas coisas, são várias medidas. Falei algumas aqui para vocês. Uma nova lógica na construção civil e até na maneira de habitar estes locais próximos a rios. Doutor, eu vou chamar, professor, eu vou chamar a Juliana Lopes, nossa analista de política, para fazer uma pergunta. Professor, muito obrigada pela participação do senhor. Tem uma discussão agora, depois dos alagamentos e das enchentes, sobre remanejar, realocar, na verdade, alguns bairros e até cidades inteiras. Eu queria entender do senhor quais são os cuidados que é preciso ter nesse momento, depois do que aconteceu ali no Rio Grande do Sul, para que essas novas construções ou cidades que sejam realocadas realmente estejam protegidas de um novo alagamento. Muito bem. Obrigado, Juliana. Eu vou responder primeiro do ponto de vista de engenharia, do ponto de vista técnico. A gente deveria separar as regiões entre regiões com risco elevado de movimento de massa, por exemplo, de deslizamento, ou risco elevado de inundação, seja porque eu teria uma elevada profundidade ou elevada velocidade. Então, em locais que a gente sabe que isso pode acontecer, ou que até já aconteceu porque destruiu edificações, eu acredito que é um local perigoso para uso residencial e uso comercial. Talvez seja adequado para um outro tipo de uso, como parques, etc. Depois tem regiões que têm um risco moderado, seja porque teria uma inundação de baixa profundidade, mas talvez uma elevada recorrência, e regiões com mais baixa recorrência de inundação. Então, em função disso, a gente vai escolher onde as pessoas podem habitar. Mas existem outros fatores, fatores sociais, fatores econômicos, que têm que entrar nessa equação. Então, por exemplo, uma região que já é consolidada, que é muito difícil tirar uma grande população, começa-se a pensar em alternativas, medidas estruturais, que a gente chama, será que algum tipo de obra poderia ajudar a proteger aquele bairro. Em regiões baixas da região metropolitana, se adotou esse tipo de solução com diques, é possível. Em outras regiões já é muito difícil. Esses rios da Serra, que variam 20 metros, é muito difícil a gente trabalhar com dique. Mas mesmo onde a gente colocar um dique, a gente ainda precisa melhorar, porque, por exemplo, essas estruturas precisariam vir junto com uma espécie de plano de ação emergencial por causa da falha. Então, a população já teria que estar bem orientada sobre o que fazer se a estrutura vir a falhar. A gente fala também, por exemplo, das encostas, onde há alguns desabamentos, mas essa população mora por lá, porque não tem outra alternativa. Se pudessem, não estariam morando lá. Então, também é uma questão, professor, de uso habitacional e de política de Estado para levar essas pessoas a viverem em locais que sejam mais adequados, que não estejam em risco de acidentes. Com certeza. Esse é um trabalho coletivo. Como você falou, política de Estado, a nível municipal, os planos diretores podem auxiliar nisso. Então, esse é o nosso desafio do momento. Nós conversamos com o professor Rodrigo Paiva. Obrigado pelas informações, professor. A situação lá em Porto Alegre segue de muito risco. Daqui a pouco, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, vai falar com a imprensa e dar esclarecimentos a respeito dessa situação. Obrigado pela presença no bastidor ICNN, professor. Obrigado. Boa tarde. E aí E E E E